Oi, my friends! Eu vou fazer o teste do batom, né? O novo batom Power Stay com glitter, mate glitter effect. Por quê? Porque tem bastante pessoas perguntando pra mim no Instagram, inclusive, né? Se ele craquela. Eu vou fazer, vou sair agora às 13h20 da tarde, né? Com ele nos lábios. Essa cor é o Nude Iluminado e vou testar pra ver se ele craquela, tá? E vou mostrar pra vocês. Vou passar uma camada. Uma camada só, tá? Olha, fica lindo ele, é bem bonito. E depois que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês se craquelou ou não, né? Pra vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá? Esse é o Nude Iluminado, ele é muito lindo, ó. O brilho dele é bem bonito também, ó. E vamos ver se ele vai craquelar ou não, tá? Beijos até lá, tá? Que ficou um pouco mal passado aqui, ó. Tem que tirar o excesso, tá? Eu percebi que tem que tirar o excesso. Que eu já testei ele, sabe? Sobre isso. Mas eu prefiro fazer ao vivo pra vocês, tá bom? Até lá, tá? Beijos. Oi, my friends. Daí eu saí, né? Ó, aqui deu uma... No corretivo aqui, na base. Então, eu saí de casa, mas uma e meia, duas horas. Uma e meia, eu acho. Uma e meia da tarde. E olha o jeito que tá o batom, olha. Não craquelou, olha. Bem de pertinho aqui, tá claridade. Não craquelou. Saiu, eu comi chocolate, bebi água. Só aqui no centrinho, só passei uma camada, viu? Só testei assim com uma camada. Tá bonito ainda, bem brilhoso, ó. Então, eu recomendo o batom. Só que assim, se passar várias camadas, eu notei que ele dá mais uma craqueladinha. Mas assim, uma camada só, olha. Ainda tá bonito. Eu usei máscara também, né? Que eu fui lá na terapia do meu filho. Fui no médico, né? Depois eu fui no mercado fazer compra. Daí, notei que tá lindo o batom ainda. Vou até ligar aqui a luz. Olha, tá bem bonito, brilhoso. Não craquelou, não, olha. Não craquelou, viu? Essa dúvida que eu queria tirar de vocês, tá? Tá bem bonito. Agora, eu não sei se a pessoa passar várias camadas. Se a pessoa passar várias camadas, eu acredito que vai craquelar. É isso, beijos. Fiquem com Deus e até o outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!